E aí Pfff Pfff Ai ai um litro Pera ai Ta gravando É É oi galera não sei o que vocês estavam ai eu estava malhando um pouquinho porque não foi só para outro vídeo porque eu estou cansado Ta Ta vamos começar Vídeo de youtubers desaparecendo que ultimamente eu tinha saído do canal mas o youtuber desaparece porque o vídeo dá trabalho então se inscreve no canal Ta bom eu vou começar esse vídeo porque eu já estou cansado mas a animação dá trabalho por isso que eu fiquei demorando mas eu postei umas 3 shots Ta Este foi não sei o que falar agora porque eu esqueci de animar essa parte Ah ta aqui Eu esqueci de animar essa parte ta mas bora lá Bora lá continuar essa tal gravação Ta É fazer vídeo que nem eu tinha que ver mas é diferente É tipo um trabalho de super heróis Diferente né A gente vai falar do gato galáctico e do saico Ta vamos começar pelo gato galáctico bom o gato galáctico falou no vídeo dele com o trágico você precisa fazer com animal trabalhador não o esqueci o nome o patrocinador tem que animar o patrocinador e tudo mais as pessoas o saco o saco eu não sei de nada do saico não sei de nada só sei que ele desistiu mas muitas pessoas ta copiando ele na cara dura é o gato galáctico falou isso com o trágico no vídeo dele eu não sei muito sobre o saico porque vejava os vídeos dele eu gostava mas tinha uma coisa que eu não gostava muito não vou falar não o gato galáctico também falou que precisa acrescentar o patrocinador e e outras coisas bom eu não sei do saico é porque eu não sei e é isso galera se inscreva no canal para mais vídeos vídeo esse vídeo não ficou muito legal mas